Por que não o haces? Não o haces porque aí fora já não te está esperando nada, nem ninguém. Não o haces porque tua vida terminou nesse último atraco e eu te estou oferecendo ressuscitar. Uma segunda vida, aunque por suposto se o prefieres, podes ficar tenclada no recuerdo da primeira. Quando você fica lá atrás por qualquer motivo, é o medo de matar a pessoa. Então, por exemplo, eu acredito que eu sou aquilo, e que eu gosto daquilo, e que aquilo me deu prazer. E aí, eu fico tentando reviver coisas do jeito que eu era, porque se eu não for mais aquilo, quem eu sou? É como se eu tivesse que ficar sustentando a persona, porque matar a persona dá a sensação de morte, porque eu me identifico com a persona, não com a essência da persona. Na verdade, o único que eu preciso saber, e eu vou descobrir agora mesmo, é se você tem o valor para voltar a nascer. Para voltar a viver e encontrar outro amor, uma família é um sim ou um não, e se decide hoje. E aí, algumas pessoas vêm à vida e destroem aquilo, vêm pra acabar, pra te arrebentar, te quebra, aí você sofre horrores. Se você conseguir perceber que dá pra viver sem a pessoa, você fala, porra, mas se não vier essa vida pra te arrebentar naquilo, você nunca conseguiria. E tem gente que fica, porque eu era aquilo, porque quando eu era, entendeu? A persona, a mulher casada, com a persona, a mulher soltada, não consegue, porque parece que morreu, entende? Muita gente cree que na vida solamente hay un gran amor. Lo que no sabe, es que se pueden vivir varias vidas. Tôs tus tristes. Vou acabar, não, não, não. Será que é o primeiro dia de tua vida? Você viu uma temporada da sua vida, que foi ótima, e aí você quer viver aquela temporada, só que a série acabou. É ótimo, isso aí é muito bom, mudou a temporada, mudou a série. Mudou a temporada, entendeu? A história foi bonita, teve começo, teve seu drama, teve seu fixe, você assistiu um filme da sua vida, só que você quer ficar preso naquela temporada, só que a gente precisa renovar o contrato. A vida não é um filme, a vida é uma série cheia de temporadas. A máscara de ser teve um filme. A máscara de ser teve um filme. Legenda Adriana Zanotto